Na semana passada, no dia 17 de julho, Fernando Muraro comentou que não havia gostado do fechamento do mercado, porque sinalizava fraqueza pela frente, como foi confirmado na semana que termina hoje, dia 24 de julho. Ouça o comentário. Tecnicamente, a semana fechou abaixo da semana passada, então absolutamente é muito provável que na semana que vem a fraqueza predomine, se o final de semana for quente e seco em terras americanas, é isso que eles estão precisando, é isso que as lavouras estão precisando, um período mais quente e seco na porção leste, na porção leste um pouco mais de chuva, então vamos ver como vai ser o clima no final de semana, mas tecnicamente o mercado não fechou bonito não, Hitor. Porque esse gráfico que eu disponibilizei mostra umas linhas paralelas de tendência que foi rompida no gráfico diário, foi rompida, então mostra aqui, fechamento abaixo da semana passada e o fechamento abaixo dessa linha de tendência mostra uma correção nessa terceira semana de julho na Bolsa de Chicago, Hitor. Será tão forte assim? Não tenho ideia, mas acho que voltaremos abaixo dos 10 na semana que vem e aí o clima continua fazendo das suas. Você botou uma manchete, Hitor, dia desses aí no sintonia da dele, que era a montanha russa, né? Continuamos brincando aqui, o jogo não é fácil não, especialmente para acertar qual a cadeirinha mais alta. Lembrando que a AG Rural desembarca nos Estados Unidos no dia 8 de agosto, para analisar o potencial produtivo das lavouras antes das fontes oficiais. E aqui na AG Rural você pode fazer essa viagem virtual, seja nos boletins, no site, via podcast ou WhatsApp. É só montar o seu pacote de serviço. Legenda Adriana Zanotto